De Monte Santo Bahia, Cacá Pedreiro, oficial do youtuber, construindo o sonho, inscreva-se e compartilhe Olá pessoal, seja bem vindo ao meu canal Cacá Pedreiro com mais um vídeo para você hoje Muito feliz, muito contente, quero agradecer a cada um de vocês que é inscrito no meu canal Que compartilha sempre, me ouvir com seus amigos, mas primeiramente quero agradecer o meu bom Deus Em segundo lugar, cada um de vocês, e eu estou muito feliz, nunca esperava chegar onde eu cheguei Há mais de 50 mil inscritos, o canal só tem um ano aí que eu abri o canal Tem colegas aí que já tem 2, 3 anos, não tem nem a metade de inscrito que eu tenho Então estou muito feliz, quero agradecer a cada um de vocês, a cada um mesmo Esse é o objetivo do meu canal, é 100% levar meu conhecimento para vocês, que vocês merecem Em cada vídeo aí eu tento levar o máximo do meu conhecimento que eu tenho aí há quase 22 anos Na área da construção civil para cada um de vocês E cada vídeo que eu gravo, é coisa que eu já faço aí há muito tempo Coisa que eu já fiz milhares de vezes, então eu sei que dá certo É por isso que eu gravo meus vídeos, ensino para vocês que jamais Eu vou gravar um vídeo num assunto que eu não sei, que eu sei que não dá certo E jamais eu ia gravar um vídeo como esse Então eu só estou aqui para levar meu conhecimento Não estou aqui para aparecer, nem para gravar a vida aí, para ter visualizações, ter like aí Meu objetivo do meu canal é levar conhecimento E nem coisa que eu sei que eu já fiz E que eu sei que dá certo E coisa que eu já fiz há muitos anos aí, muitas vezes E que eu sei que realmente dá certo e levar meu conhecimento para vocês Então estou muito feliz, só tenho que agradecer a Deus e cada um de vocês E o objetivo está aí do canal, cada dia mais crescendo, cada dia mais ajudando as pessoas Quando eu resolvi abrir esse canal, é porque cada dia eu vi as pessoas tendo dificuldade de pagar um profissional Cada dia mais as pessoas desempregadas Tem muitas pessoas que me procuravam para querer arrumar seu emprego Só que eu não tenho condições de arrumar emprego para todo mundo Porque todas as obras que eu faço, é só eu mesmo que trabalho de emprego Eu não arrumo outro, eu só arrumo as pessoas que trabalham de ajudante para mim Então não tem como arrumar serviço para muita gente Então sempre, é isso que eu quero levar para vocês, que é inscrito no meu canal É levar conhecimento da melhor forma que eu posso É levar tudo que eu sei dar da construção civil para cada um de vocês E graças a Deus aí o canal está ajudando bastante gente Muita gente já aprendeu, estão ganhando seu dinheiro honestamente Tem pessoas até em outro país, já aprendeu aí, estão ganhando seu dinheiro honestamente Muitas pessoas estão fazendo as coisas na sua casa Não precisa pagar um profissional, eles mesmos que fazem na sua casa Então só me agradece, cada comentário bacana Esse comentário que me fortalece cada dia mais eu gravar vídeo para vocês Tem pessoas aí que estão estudando para arquiteto, para engenheiro Colocar que a sua vida é uma maravilha A gente assiste cada dia mais, a gente aprende com seus vídeos Que você é um cara humilde, um cara bacana E quer levar seu conhecimento para a gente E a gente aprende bem direito, num vídeo bem explicativo Só não aprende quem não quer Então fico muito feliz, muito grato a Deus mesmo Deus sempre está levando meu conhecimento aí de quase 22 anos Na construção civil para vocês, que vocês merecem Então continue aí me ajudando Continue compartilhando meu vídeo com seus amigos Continue deixando like no vídeo Porque quando você deixa o like, o canal fica mais conhecido E você acaba me ajudando mais Então fico muito feliz E quem sabe aí, no final do ano No começo do outro ano, a gente não chega a mais de 100 mil inscritos Eu consigo receber a placa aí do YouTube Eu vou ficar mais feliz ainda Vou me sentir assim, mais grato a cada um de vocês E a Deus E me incentivando cada dia mais Eu gravar vídeo para vocês E levar meu conhecimento para vocês Que vocês merecem muito Então, muito obrigado aí por você ter assistido esse vídeo Fiquem todos com a paz de Deus Que Deus abençoe a cada um de vocês E até o próximo vídeo, se Deus quiser E até o próximo vídeo